Esse vídeo é pra ti que conseguiu o Working Holiday Visa da Nova Zelândia ou gostaria de conseguir o Working Holiday Visa da Nova Zelândia. E aqui a gente vai dar muitas dicas pra tu utilizar o potencial desse visto ao máximo. E o que tu entende por potencial? Isso vai depender dos teus planos no país. Fala galera, nós somos a Nicole e o Eduardo do Mochilário Preciso e nós moramos na Nova Zelândia nos últimos 3 anos com o Working Holiday Visa. Então acho que a gente tem um pouquinho de propriedade pra falar sobre esse visto. Nesse vídeo aqui a gente vai apresentar 5 possíveis caminhos que tu pode tomar quando tu chegar no país. Porque se tem algo que a gente aprendeu, que a gente gostaria de dar uma dica assim, é que quando tu chega na Nova Zelândia pra viver essa experiência, com esse visto que tem um potencial tão grande, seria muito bom se tu já chegasse com uma visão um pouco mais pra frente. O que eu quero tirar desse visto? E são muitas as possibilidades que vão depender dos teus planos, né? E a gente vai resumir em 5 principais. São elas, imigrar temporariamente, imigrar permanentemente, viajar, curtir ou juntar dinheiro. Tudo que a gente vai falar aqui nesse vídeo a gente tá tirando porque a gente aborda no nosso e-book sobre o guia completo do Work Holiday Visa, né? Então se tu conseguir o Work Holiday Visa, não tem motivo pra tu não comprar esse e-book. Porque nós que estamos indo com o Work Holiday Visa agora pra Austrália, nossa, como a gente gostaria de ter um e-book desses completo, como o que a gente fez da Nova Zelândia pra Austrália, né? Que a gente tá chegando meio perdido. Comprar campervan, fazer currículo, plano de celular, procurar emprego, lá tem todos os nossos contatos, descrição de cada trabalho, descrição das cidades que a gente morou. Então se tu tem um Work Holiday Visa, não pode deixar de comprar porque tu vai conseguir usar o potencial desse e-book ao máximo. Se tu ainda não tem e quer conseguir, ele também é um guia completo de como aplicar, passo a passo do formulário, dicas. Então o link tá aqui na descrição, não deixe de ir lá conferir. E aqui pra esse vídeo a gente vai abordar uma pequena parte desse e-book que é justamente as nossas dicas de tenha um objetivo quando tu pisar na Nova Zelândia. E vamos ao primeiro deles, imigrar temporariamente. Esse era o nosso objetivo inicial quando a gente foi pra Nova Zelândia. A gente queria ficar ali um período talvez um pouco maior do que o visto, que tem duração de um ano. Mas acabou que com a pandemia os nossos vistos foram sendo renovados e a gente acabou ficando temporariamente no país por mais tempo que o período de um ano dô visto. Mas esse tempo todo a gente ficou com o Work Holiday Visa. Então se tu tá indo pra Nova Zelândia e quer ficar o Work Holiday Visa e depois ah, vou ficar só mais um, dois anos pra juntar uma grana e depois voltar. Então esse caminho de imigrar temporariamente é o que tu deveria seguir desde o começo ali. É buscar pelo famoso sponsor, que são empregos que vão aplicar em teu nome pra um visto de trabalho. A gente não pode aqui ficar dando dicas de imigração, até porque a gente nem sabe tanto a respeito e porque também isso é contra a lei. Então tu sempre tem que buscar o conselho de um conselheiro de imigração, que são os profissionais credenciados pra dar esse tipo de aconselhamento. E isso é muito dinâmico, tá sempre mudando, sempre mudando ali as regras da imigração e as regras do tipo de empregador que pode prover esse visto. Mas uma coisa importante pra quem procura por um sponsor é que não pode trabalhar em fazendas, não pode trabalhar em trabalhos sazonais, justamente por eles serem sazonais. Eles têm um período curto ali. Fazer colheita, fazer manutenção. Pode ser que tu ganhe um sponsor trabalhando de... de dirigir num trator, num trabalho mais fixo na fazenda e talvez sim, mas o tipo de trabalho que a gente, que vocês acompanham aqui nesse canal de colheita e manutenção, não é permitido, mas nem permitido tu aplicar pra um sponsor. Quantos caminhos também trabalhando pra empresas terceirizadas, mas realmente, se esse é teu plano, não complica a tua vida. Tenta buscar outros tipos de emprego. Ou, por exemplo, na área de hospitalidade. Inclusive, o Eduardo, ele recebeu duas propostas de sponsor quando a gente estava na Nova Zelândia, trabalhando na área de hospitalidade. Ele trabalhava num bar... Foi o meu primeiro emprego na Nova Zelândia. E depois, quando tu trabalhava no restaurante italiano. Então, é bem comum, assim, na área de hospitalidade, haverem essas propostas. Além de bares e restaurantes, é hotelaria, então muito sponsor pra camareiras, pra construção civil também, é outra área muito visada pra isso. É importante buscar por empregos que paguem acima do salário mínimo ali. Porque quanto maior for o salário, maior vai ser o tempo de visto que vai ser concedido. Então, podem ser concedidos vistos de um ano, de dois anos, de três anos. Tudo vai depender do salário e também do tipo de visto que o teu empregador vai estar aplicando. E esses tipos de emprego, camareira, hospitalidade, construção civil... Se tu não se especializar, se tu não buscar algo que pague mais... Eles são vistos de trabalho que são tidos como de low skill, que são baixa habilidade, né? Se for traduzir uma coisa com a tradução livre. Então, eles têm um limite que tu consegue ficar com esses vistos antes de ter que deixar o país. Então, por isso que é um caminho, realmente, pra quem quer permanecer temporariamente no país, buscar esse tipo de emprego, né? E também, busque esse tipo de emprego em cidades um pouco mais movimentadas, que são hubs, né? Desse tipo de sponsor, né? Que precisa de muita mão de obra. Então, Auckland é um exemplo disso. Wellington também pra área de hospitalidade. Principalmente, Queenston. Lá em Queenston, tu vai encontrar muitos e muitos e muitos brasileiros, porque lá tem sponsor a dar com pau. A gente já conheceu pessoas que conseguiam sponsor de entregadores, do Domino's, da pizzaria, trabalhando em fábricas de alimentos, trabalhando em hotéis e instaurantes. Tu anda por Queenston, principalmente agora, nessa época que tá com muita carência de mão de obra. Só vê, procura-se empregado, procura-se garçom, procura-se bartender, procura-se isso, procura-se aquilo. Então, Queenston, se tivesse escolher uma cidade pra buscar um sponsor na Nova Zelândia, esse era o nosso plano inicial, era ir pra Queenston e fazer isso. Nós sugeriríamos que essa busca pelo sponsor ocorra mais no final ali do Working Holiday Visa, pra que justamente o Working Holiday Visa possa ser vivido. E não daqui a pouco tu já mudar, ter que mudar de visto, mudar pro Work Visa, já recém no início do Working Holiday Visa e não ter aí explorado todo o potencial que a gente fala do Working Holiday Visa. Faça muitos contatos de empregadores, mas não se atira no primeiro sponsor que te oferecerem, porque pode ser uma furada e tu vai perder a oportunidade de aproveitar ao máximo, o melhor visto do mundo, que é o Work Holiday Visa. Número 2, imigrar permanentemente. Talvez esse seja o sonho de grande parte das pessoas que vão pra Nova Zelândia com o Work Holiday Visa, né? Mas assim, aqui a gente quer dar uma pequena luz, pequenas dicas, assim, só pra vocês ficarem na cabeça de vocês, porque isso é um assunto extremamente complexo, que aí quem domina mesmo vai ser só um conselheiro de imigração. Então, se esse é o teu plano, a gente recomenda fortemente que tu já consulte ali no início do teu visto com o conselheiro, pra ele te dizer qual é o melhor caminho pra ti, dependendo das tuas habilidades, das tuas qualificações, e aí sim, tu seguir esse caminho. Mas, alguns insights aqui que a gente pode te dar pra tentar te dar uma pequena luz. Considere validar as tuas qualificações aqui no Brasil, diplomas, enfim, graduação, o que tiver, pra que possa ser utilizado na Nova Zelândia e assim seja uma forma de permanecer no país. Cada área vai ter suas próprias regras pra validação de diplomas, enfim, mas é possível se for o teu objetivo, né? Engenharia, TI, são áreas que tem muita procura, muita procura mesmo, área da saúde também, então considere essa possibilidade. Possível, busque trabalhos que paguem mais do que a mediana nacional, porque isso te permite pra aplicar uma série de vistos que se tu ganhar abaixo disso tu não pode aplicar, porque daí tu é considerado mais qualificado, vai ter mais opções de permanência. Caso tu não tenha uma qualificação, assim, utiliza o Workhold Visa pra guardar uma grana, pra guardar um dinheiro, pra conseguir, em dólar, pagar por um curso lá na Nova Zelândia, seja do que for, um curso avançado que te permita, depois do curso, tu aplicar pra um visto que se chama de Post Study Visa, que é um visto de trabalho que te permite trabalhar livremente no país depois que tu finalizar teus estudos. Então, esse tipo de visto, ele é muito caro, porque muito pouca gente tem esse dinheiro aqui no Brasil, né, pra aplicar daqui. Mas se tu tá indo pra Nova Zelândia com o direito de trabalhar, com o Workhold Visa, tu vai conseguir juntar uma grana e tu vai conseguir pagar esse tipo de curso lá. Então, considera essa opção fortemente. Busque cidades menores, cidades na Ilha Sul que contam mais pontos pra imigração na Nova Zelândia. Busque trabalhar pra empresas que sejam credenciadas pra vistos de mais longo prazo, assim. Então, tudo isso só um conselheiro de imigração que vai poder te ajudar também. E, muito importante, não cometa nenhum crime enquanto estiver na Nova Zelândia, né? Porque isso pode ser motivo pra futuros vistos serem negados. Outra forma, quando a gente fala de imigrar permanentemente, daqui a pouco é ter um relacionamento com uma pessoa de lá, né? Então, baixa o Tinder, vai pra festa e vê se tu encontra o amor da tua vida, que com certeza é um caminho também pra ficar lá. Com certeza é um caminho. Número 3, viajar. Tem gente que vai pra Nova Zelândia e quer só viajar, conhecer o país ao máximo. Nós convivemos com muitos mochileiros que tinham basicamente esse objetivo. Trabalhavam ali um mês e viajavam por três meses. Juntavam ali o mínimo pra conseguir se manter na estrada aí por um tempo. Então, se o teu objetivo é esse, use o Working Holiday Visa de fato. Trabalha três meses, explora ao máximo a região ali da onde tu tá trabalhando, muda de cidade, né? Troca de emprego, explora essa região também. Nessa mudança de cidades, vai conhecendo lugares, o caminho. Tira um tempo de férias pra poder aproveitar a jornada ali. Compre uma campervan, né? Muito importante. Isso vai te permitir viajar pra cada cantinho da Nova Zelândia, explorar o máximo dos máximos. Uma possibilidade também é buscar empregos que te permitam ficar em lugares muito isolados, que são geralmente muito caros. Então, por exemplo, Stuart Island, que é a terceira ilha da Nova Zelândia, lá tem oportunidade de empregos pra tu trabalhar em hotéis, que tu ganha acomodação, tu ganha até alimentação pra trabalhar lá, tu aproveita e conhece a região. Resorts isolados no Mount Cook, que muitas vezes até oferecem atividades que eles vendem, eles oferecem pros funcionários, pra que os funcionários tenham a experiência, voam de helicóptero. Então, tenta trabalhar um pouquinho nessas regiões bem afastadas, costa oeste, que aí tu vai conhecer lugares lindíssimos de uma maneira econômica, né? Barata. O objetivo não precisa ser necessariamente viajar só pela Nova Zelândia, né? Pega uma graninha ali e vai pro sudeste asiático, é um voo barato, estando daquele lado do mundo, né? Tu já tá tão longe, vai lá, ganhando em dólar, é bem acessível mesmo. E no trajeto, né? Saindo do Brasil, indo pra Nova Zelândia, vai parando no caminho, se tu tem condições de fazer isso, pra dar uma mochilada até chegar lá, né? Um voo tão longo que tu vai passar por tanto lugar interessante, por que não dar uma parada tanto na ida quanto na volta. O número 4, que é, vale estar junto com viajar, que é se divertir, tu só quer curtir, tu quer beber, festa, vida mochileira mesmo, tu tem que ficar em cidades grandes, que é Auckland, Wellington, Christchurch ou Queenstown. Se tu for se enfiar no meio do mato, trabalhar lá nas colheitas nas cidades micro, vai ser um pouco complicado. Principalmente em Queenstown, que tem uma vida noturna mais agitada, é uma cidade muito turística, então lá tu vai conhecer gente do mundo inteiro, tanto outros mochileiros, quanto viajantes mesmo, pessoas que estão lá muito temporariamente na Nova Zelândia. E daqui a pouco pra ti, é confortável também se relacionar mais com brasileiros, né? Você sente mais confortável no país? E aí, Queenstown e Auckland são as melhores opções pra isso, é onde tu mais vai encontrar brasileiros aí pra... muita festa latina, e considera também trabalhar em bares. Dependendo do tipo de público que frequenta, pode ser muito divertido trabalhar lá e conhecer gente de todas as culturas, todos os backgrounds possíveis. E também morar em hostels, pelo menos por um tempo, né? Porque tu vai criar ali, tu vai viver numa comunidade de mochileiros, onde tá todo mundo sempre na vibe de ah, vamos sair, vamos fazer isso, vamos pra barra... Então tu não vai ficar forever alone, né? Tu não vai ficar sozinho, tu vai fazer amigos, é mesmo que tu não queira... Às vezes quando eu morei no hostel, eu ficava ah, hoje eu vou ficar vendo uma série, as pessoas viram Eduardo, vamos lá, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Então se tu tá num tipo dessa comunidade mochileira, com certeza tu vai ter que se divertir bastante. E uma coisa que a gente não fez enquanto a gente tava lá, foi trabalhar em estações de esqui, né? Porque o nosso plano era outro, né? É o próximo. Mas pra quem quer se divertir, em estações de esqui são uma baita de uma opção, porque tu vai lá, tu trabalha, tu fica numa comunidade ali de pessoas que tão trabalhando lá, que são muitos mochileiros, e tu tem direito a usar as estações de esqui toda temporada, então tu vai lá aprender uma coisa nova, ou se tu já sabe esquiar, tu vai lá, manda ver, tu tem acesso àquilo a todo dia, com certeza deve ser muito, muito divertido trabalhar numa estação de esqui. Faltou essa experiência pra nós. Faltou porque o nosso foco era no número 5 da lista. E arrisco dizer que talvez seja o que a maioria das pessoas querem. Os brasileiros, né? Os brasileiros, é. Então, o número 5, nada mais é que juntar dinheiro. Vai estar lá na Nova Zelândia, um dos países que paga um dos maiores salários mínimos do mundo em dólar neozelandês, que é uma moeda forte. Sem sombra de dúvidas, a gente pode dizer com convicção que a melhor forma de ganhar o máximo que puder de dólares dessa moeda forte, é trabalhos que ganhem por produção. Comparado com os outros tipos de trabalho que muitos imigrantes desempenham, né? Que é na hospitalidade, que é na construção civil, que é de camareiro, de limpeza, de cleaner. Então, com certeza, trabalhar em fazenda, de todos os trabalhos simples que tu pode fazer, é o que mais vai te pagar. Grande parte do tempo, ele paga mais até mesmo que trabalhos qualificados. Então, muitas vezes, até pessoas que a gente conversava, que eram enfermeiros, advogados, a gente falava, quando a gente ganhava, eles ficavam, meu Deus, eu vou começar a colher fruta. Porque é muito verdade, tu tem a possibilidade, se tu for rápido o suficiente, de não ganhar muito dinheiro. A grande diferença é entre gravar aqui com o cachorro latino, com o carro do ovo passando e telefone tocando quando a gente gravava na Nova Zelândia. Um bom circuito pra guardar essa grana, né? Fazer esses trabalhos sazonais e ganhar um bom dinheiro seria dezembro a janeiro, ali, colheita de cereja, tão famosa colheita de cereja, né? E, de fato, é uma excelente forma de juntar dinheiro, tanto porque se tratam de trabalhos por produção, como também porque são trabalhos que ou fornecem acomodação ou são acomodações muito mais em conta do que aluguel de quarto em cidades maiores. É claro, a óbvia recomendação é também comprar uma campervan, né? Que vai te permitir morar dentro dela por muitas vezes. Então, muitos desses trabalhos a gente morava na campervan, então pagava nada ou pagava muito barato por isso e pra usar as acomodações coletivas, né? As cozinhas, o banheiro coletivo. Mas também vai te permitir viajar de uma forma muito barata pelo país, né? Porque também não dá pra ficar bitolado e só trabalhar, 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 trabalhar. Ainda mais nesses trabalhos tão exaustivos, né? É importante ter esse respiro, né? Claro, cada um desses trabalhos a gente sempre tirava um mês ali, pelo menos duas semanas pra descansar, pra viajar. Então, associar trabalho por produção com uma vida mochileira, que é essa vida de viver na campervan, de morar nas acomodações dos trabalhos, é com certeza a nossa dica de ouro e foi como a gente conseguiu aí viver o Working Holiday Visa. A gente não era assim, a gente não era de gastar dinheiro. A gente era assim, tipo, na conta bancária. A gente era assim na conta bancária, é. A gente era assim na conta bancária, é. A gente era pra dentro, a gente era pra dentro. Daqui a pouco não quer trabalhar em algo por produção, pode fazer essa associação, pegar um trabalho ali com um salário fixo e aliar um ou outro trabalho, que seja possível pelo menos algumas vezes na semana. E esses trabalhos de garçom, bartender, eles acabam sendo muito flexíveis, assim, poucas horas por dia, três, quatro horas por dia. Então, tu consegue pegar eles como uma segunda opção. Mas caso tu queira morar em grandes cidades ou consiga um bom emprego numa grande cidade, queira ficar lá, uma grande dica é trocar trabalho por acomodação em hostess, né? Que foi o que eu fiz quando cheguei na Nova Zelândia e assim eu economizei milhares de dólares até no incórdio chegar. Eu não pagava nada pra ficar lá e troca, eu limpava os banheiros ali uma hora e meia por dia. E duas coisas que a gente fazia também pra economizar era não comer fora, porque na Nova Zelândia os restaurantes são bem caros, então daqui a pouco... Se tu quer comer bem, tu vai pagar muito caro. Não tem um restaurante de esquina, assim, que tu come um pratão gostoso. E daqui a pouco tu arrisca pagar por um restaurante que parece excelente e não há grandes coisas e aí tu gastou uma grana ali que dava pra ter economizado. E se for comer ou fazer alguma atividade, a gente recomenda o site de descontos BookMe, que é que nem aquele site de descontos que tinha no Brasil, eles foram meio que abolidos aqui no Brasil, Nosso link pra conseguir descontos tá aqui na descrição do vídeo, então não deixe de... Se estiver na Nova Zelândia, usa o BookMe se for fazer alguma coisa, ou pelo menos checa lá se tem essa atividade que tu quer antes de tu pagar mais caro por ela, né? E invista o seu dinheiro. A gente aprendeu a investir quando a gente estava na Nova Zelândia. Mais do que ter uma reserva, né, guardar muito dinheiro, se tu aprender a investir direito esses dólares que tu tá ganhando, ele pode ser um passo muito importante pra tua futura independência financeira, né? Então busque conhecimento, busque aprender mais sobre formas de investir, ações, ações nos Estados Unidos, fundos imobiliários, renda fixa, então busque esse conhecimento porque tu vai ter uma grande oportunidade, é isso que a gente pode te dizer. Lembrando que essa e outras dicas estão lá no e-book, então se tu tá indo pra Nova Zelândia, não deixa de considerar adquirir, o link tá aqui na descrição, e a gente espera ter te ajudado nesse vídeo aqui. Comenta aqui embaixo qual vai ser a tua escolha, qual vai ser o teu plano, qual vai ser o teu caminho na Nova Zelândia. Deixa teu like, encaminha esse vídeo pra alguém que tá indo pra Nova Zelândia também, e até a próxima. Tchau! Essas foram algumas das possibilidades... Essas são... Se tu tá indo pra...